Música São 34 anos de carreira, dono de um timbre de voz impressionante, um homem apaixonado pela MPB e grato pelo que chama de dom, o dom de cantar. Você já sabe de quem estamos falando? Eu acho que é uma pessoa assim, animada, tem uma voz boa, canta muito bem. Eu assisti a outros shows dele, espero que seja a mesma coisa, porque foi muito bom e eu gosto muito dele. Gosto muito do Emílio Santiago, ele tem uma voz excelente, maravilhosa, as músicas dele são excelentes. Eu vim aqui para prestigiar a ele, né, do tanto que eu gosto. Eu gosto demais do Emílio, eu gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele, ele também, como pessoa, acho muito legal. Emílio Santiago iniciou a carreira em 1970, quando ainda era estudante de direito. Incentivado por amigos, ele se inscreveu em um festival universitário. Comecei a cantar na faculdade de direito em 1970, um festival de música que rolava lá na faculdade. E foi assim que eu comecei, assim de brincadeira, com os meus colegas de classe, de turma. E em 1970 rolou um festival lá na Faculdade Nacional de Direito. E me empurraram, né, me obrigaram a cantar, a defender duas ou três canções. E eu ganhei um prêmio de melhor intérprete, consegui classificar duas músicas em segundo e terceiro lugares, enfim. E aí, dali então, dali em diante, comecei a cantar por aí. A primeira aparição na TV foi no programa A Grande Chance, de Flávio Cavalcante, na extinta TV Tupi. Foi a minha grande oportunidade, porque eu não conhecia ninguém no meio artístico. E eu, então, procurei na época, assim, como fazer, como me mostrar. E aí fui, então, me inscrever no programa do Flávio Cavalcante. Ele tinha esse concurso, A Grande Chance, que era um quadro dentro do programa dele, em que ele apresentava cantores novos. E lá fui eu, então, participar. Mas o projeto que deixou o Emílio conhecido do grande público foi a Aquarela Brasileira, de 1988. Um dos maiores sucessos desta fase é a música Saigon. O resultado desse trabalho, que durou seis anos, foi marcante para a carreira do cantor. Seis discos de platina, oito de ouro. O bicampeonato como melhor intérprete no Prêmio Sharp, de 1990 e 91. E uma temporada bem sucedida nos Estados Unidos. Esse projeto Aquarelas foi um divisor na minha carreira, né? Eu posso até contar a história da minha carreira, a minha trajetória, antes e depois das Aquarelas. Foi realmente as Aquarelas que me deu, assim, a grande oportunidade de me tornar um cantor conhecido no Brasil, em boa parte do mundo, ser um grande vendedor de discos no Brasil, ganhar muitos prêmios, muitos títulos. Ela é o instrumento de trabalho de um cantor. Cuidar da própria voz é muito importante. Não é mesmo, Emílio? Esse é um dom divino. Eu acho que a gente tem que preservá-lo. Eu cuido muito dele, da minha voz. Tenho um cuidado com carinho muito grande. Acho que nem cuidado, acho que é mais carinho mesmo com ela. Quer dizer, procuro ter uns certos cuidados antes de cantar, não falar muito. Quer dizer, ficar um pouco calado, bastante calado, enfim. Eu acho que hoje eu sei usar a minha voz de uma outra forma. Eu acho que a gente usa, quer dizer, as alturas e os baixos e os médios nas horas certas. E isso faz com que, quer dizer, eu me sinta tranquilo em cena e cante assim, com essa disposição, com esse despojamento, com esse relaxamento todo. Eu acho que é a maturidade mesmo. Acho que cada dia que a gente canta, a gente aprende sempre um pouquinho mais. A música brasileira é muito rica. Existem vários estilos e ritmos. Mesmo assim, o país sofre com a invasão das músicas estrangeiras. Emílio Santiago, no entanto, se destaca por ser um defensor e intérprete da música popular brasileira. A minha praia, eu comecei nela, quer dizer, já vão 34 anos. Não sei fazer outra coisa, sinto o maior prazer do mundo em cantar MPB. Acho que eu vou morrer cantando MPB, que é a minha praia mesmo. Nos shows de Emílio Santiago, o público sempre se emociona com sucessos como Espelhos d'Água. Ou como As Rosas Não Falam, numa homenagem ao sambista Cartola. O cantor abre espaço também para a participação da plateia. Hoje não canto mais como eu cantava no início da minha carreira. Eu acho que no início da carreira você quer mostrar tudo, né? Você quer mostrar que tem voz, quer mostrar que sabe, que é o dono da verdade, que é o dono do gogó, que é o dono da situação, né? Mas eu acho que absolutamente não é nada disso. Eu acho que cantar é uma entrega e você tem que fazer isso de uma maneira bastante emocional, ser sincero na hora que estiver cantando, entregar, quer dizer, a mensagem da música, assim, com muito carinho para as pessoas. E já não tanto com aquela ansiedade, né? É uma coisa mais, hoje em dia, mais relaxada, mais madura, mais tranquila. Como será que o cantor se vê depois desses 34 anos de carreira? Emílio Santiago é uma pessoa extremamente feliz com o que faz. Agradece muitíssimo a Deus pela voz, por esse dom, por eu ter, quer dizer, a oportunidade de viver da minha voz, de levar para as pessoas, assim, a minha voz, quer dizer, levar alegria. Eu gosto muito da voz do Emílio, de mar, demais. Eu gosto daquela série de CDs que ele gravou, Aquarela do Brasil. Uma música, não lembra uma música específica, mas aquela série de CDs eu gosto bastante. Toda a música dele, a interpretação, tudo em geral. Emílio é muito bom. Eu quero agradecer muitíssimo a esse povo, a essa plateia maravilhosa, que me acompanha sempre. Lá se vão 34 anos e eu continuo recebendo sempre esse carinho da minha plateia, do meu público. É um público fiel, que me acompanha, que está comigo sempre, aonde eu estiver. Um beijo no coração de todos. Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim E o campus de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser falar com a nossa produção, o telefone é 2587-7378 e o e-mail campus.br Bem fácil de guardar. A gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana.